Música Quem grita saltando pra fora De tempo pro tempo Uma chama contínua de igreja Do tempo e do espaço Uma chama assim fabricada Na fábrica vida Tão pequena, tão frágil Tão cheia de dor e cansaço Vida sem medo Vida, vida sem medo Luz no caminho De passos mil Vida sem medo Vida, vida sem medo Gritam as cabeças Espostas na feira Em todos os cunhos Cerrados Em todos os cunhos Em todos os cunhos Respostos ao vento Em todos os campos Em mil sentimentos Vida, vida sem medo Vida, vida sem medo Em todos os cunhos Em todos os cunhos Em todos os cunhos Em mil sentimentos Em todos os cunhos 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 Regícula vital Em todos os cunhos Em todos os cunhos Em todos os cunhos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto